O jornalista carioca Fernando Miragaia é um colega de test drives e coberturas pelo mundo. Ele foi convidado para escrever um livro sobre uma lenda, o Corvette. De olho na telinha. Com 108 páginas e fotos raras cedidas pelo arquivo da General Motors, está nas livrarias o livro Clássicos Esportivos, Corvette. Escrito pelo jornalista carioca Fernando Miragaia, a obra resgata a trajetória do esportivo, que foi lançado nos Estados Unidos em 1953. Durante sua trajetória, o Corvette foi vendido em diversas versões, motores, transmissões e edições especiais. A obra revela detalhes do desenvolvimento do projeto, curiosidades e dados técnicos das diferentes gerações do veículo. O experiente e competente jornalista Fernando Miragaia desvendou toda a história do mito Corvette. E direto do Rio de Janeiro, com muita gentileza, nos concedeu uma entrevista exclusiva. Olá, André e espectadores do Guia Automotivo na TV Diário. Primeiro, André, eu queria agradecer pelo convite para estar participando do seu programa. Você que é um amigo de longa data e uma referência no jornalismo automotivo. E é um prazer, uma honra e um privilégio estar podendo divulgar um pouco do meu trabalho para vocês, para o seu público na TV Diário. Obrigado mais uma vez. Em abril de 2018, eu recebi um telefonema do nosso amigo também, Sérgio Quintanilha, jornalista automotivo de longa data também, que dispensa comentários. E ele perguntou se eu estaria disponível para fazer uma pesquisa sobre o Corvette, que viraria um livro. E eu falei prontamente, eu falei, acho que eu nem pensei. Claro, sim. Eu acho que minha resposta foi logo quase imediata. E ele me indicou para o pessoal da editora Laúde para tocar esse projeto. A ideia era fazer um livro de 120 páginas, com muitas fotos, e contar a história das sete gerações do Corvette, desde a sua concepção, desde o seu projeto, seus esboços, até a atual geração, a sétima geração. Na verdade, eu tenho uma história afetiva, porque o meu primeiro carrinho matchbox, que eu ganhei quando eu tinha de 5 para 6 anos, eu morava no Andaraí, zona norte aqui do Rio de Janeiro, morava numa casa. Eu tinha carrinhos, mas aqueles carrinhos de plástico, ou carrinho de... carrinho de brinquedo mesmo. E meu pai me deu o meu primeiro matchbox, que depois viraria uma coleção grande. E era um Corvette 1974, que ele me deu, e aquilo ficou muito marcado. Era azul a cor do Corvette, esse carrinho, e aquilo me marcou muito. Ali já despertou uma fascina, porque eu achava o carrinho muito bonito, as linhas dele muito bonitas, e era o matchbox, eu ainda estava brincando com ele. Então, já tinha essa ligação afetiva. Sim, eu tive o privilégio de testar um Corvette, de avaliar um Corvette, em junho de 2014, eu estava escrevendo para o Globo, eu trabalhava no Carro Etc, e no Motor Extra, jornais do Grupo Globo, e a General Motors convidou o jornal para ir fazer uma avaliação do Corvette, de sétima geração, nos Estados Unidos. Eu fui para Nashville, fiz uma avaliação, mais de 100 quilômetros, foi uma experiência incrível, incrível, que eu brinco que é um carro esportivo raiz, bruto, largo, você sente o carro mais pesadinho, o pedal pesado. Então, foi uma experiência incrível, quer dizer, daquele sonho de criança aqui, do matchbox para cá. As fontes que eu usei, basicamente, fiz muita pesquisa no próprio arquivo histórico digital da General Motors, que é riquíssimo, e eles me deram acesso, me deram acesso a fotos raras, inclusive, que você pode conferir no livro. Eu usei também como base um livro que a GM mesmo, a Editora Laúde mesmo forneceu, uma bíblia desse tamanho do Corvette, em inglês. E usei também fontes de pesquisa, clubes, pesquisei em sites de clubes, conversei com alguns membros de clubes do Corvette. Muita coisa eu tive que tratar, assim, muito rapidamente. Outras coisas foram, que a gente pôde aprofundar mais, umas curiosidades foram eleitas. Mas eu acho que deu para fazer, abordar bastante, passar o que significa o Corvette para a indústria automobilística. Acho que isso foi o mais importante, e eu acho que eu consegui fazer isso no livro de 120 páginas e com fotos lindíssimas, raríssimas, inclusive algumas que são pouco conhecidas, que são do acervo histórico da General Motors. E não perca, no próximo programa, a segunda parte desta entrevista.